Você só me quer da boca pra fora Pra mim usar do quarto pra dentro Eu não devia mais um guento, um bora Mesmo sabendo que é sem sentimento Eu devia me valorizar Falar na sua cara que não vai rolar Mas a minha boca pegou na sua boca E o amor próprio na sua frente Vai caindo com a roupa Amor próprio não beija na boca Não faz tão gostoso, não arranha meu corpo Amor próprio não sabe fazer amor Amor próprio não sabe fazer amor Amor próprio não beija na boca Não faz tão gostoso, não arranha meu corpo Amor próprio não sabe fazer amor Amor próprio não sabe fazer amor Eu devia me valorizar Falar na sua cara que não vai rolar Mas a minha boca pegou na sua boca E o amor próprio na sua frente Vai caindo com a roupa Amor próprio não beija na boca Não faz tão gostoso, não arranha meu corpo Amor próprio não sabe fazer amor Amor próprio não sabe fazer amor Amor próprio não beija na boca Não faz tão gostoso, não arranha meu corpo Amor próprio não sabe fazer amor Amor próprio não sabe fazer amor Amor próprio não beija na boca Não faz tão gostoso, não arranha meu corpo Amor próprio não sabe fazer amor Amor próprio não sabe fazer amor Amor próprio não beija na boca Não faz tão gostoso, não arranha meu corpo Amor próprio não sabe fazer amor Amor próprio não sabe fazer amor É só você me chamar que eu vou Amor próprio não sabe fazer amor